Aqui é Casa da Carne Bom Jesus, porque você merece a melhor carne na sua mesa. Casa da Carne Bom Jesus tem os mais diferentes tipos de cortes de carnes, tem linguiças especiais, tem o hambúrguer artesanal e muito mais. Bom dia, Merson! Bom dia, Fábio! Domingão, aberto até às 13 horas, você não pode ficar sem fazer o teu churrasco. Carnes especiais, temos os frangos aí, o frango do milho, um frango que vem da Grande Campo Alegre, muito mais saudável. Trabalhamos com carnes Angus, Black Angus, do frigorífico São João, parceiraço nosso há mais de 10 anos, Fábio. Casa da Carne Bom Jesus tem uma infinita variedade também de temperos, tem tudo para o churrasco? Sim, casa completa. Tudo que você precisa para o teu churrasco, você encontra aqui. Temos uma linha especial de linguiçinhas artesanais, fabricadas aqui na casa mesmo. Hambúrgueres gourmet, hambúrguer de costela, de fraldinha. E o hambúrguer tem um detalhe especial, se você quer comprar no atacado, a gente também tem uns hambúrgueres no atacado para vender para o teu carrinho de salada ou lanchonete, tá bom? São dois endereços, uma loja do Mercado Público Municipal, a outra aqui na Luiz de Pires Condência, número? 2699. Com o telefone? 3467-4893, esse número também é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e fazer a tua encomenda por esse número, tá? Hoje a loja é aberta até uma da tarde, posso vir para cá, porque a carne que eu quero para o meu churrasco é que eu encontro. Sim, você encontra aqui o melhor churrasco, pode ter certeza, eu garanto para você. Vem para cá, Casa da Carne Bom Jesus, porque aqui tem a melhor carne para o seu churrasco. Vem para cá! Vem para cá!